Meus amigos, eu estava fazendo aqui uma revisão no canal e percebi que alguns vídeos, óbvio né, isso é óbvio, tem muitos dislikes, pessoas dizendo não gostou, acho justo viu, não estou reclamando não, não gostou, mete o dedão para baixo, não tem essa não, estão dizendo aí, ah o cara comprou um Victorinox novo, não, esse é antigo, já tem vídeo sobre ele, é o Sentinel All Black. Mas um dos vídeos que tem maior dislike, maior número de dislike é o vídeo desse canivete, ele é um dos bem assistidos, pouco ainda, claro, porque o canal é pequeno, a gente tem vídeos aí de pessoas com um milhão, dois milhões de visualizações, milhares, milhões até, a gente tem pouquinho, eu fiz algumas críticas nesse vídeo a ele e vim inclusive reiterar as críticas a ele com explicações mais detalhadas aos fãs né, fãs. Porque eu percebo que o dislike muitas vezes é pelo fanatismo né, esse canivete está praticamente sem uso, ele não tem uso, está do mesmo jeito que foi comprado, por alguns motivos que ao longo do vídeo eu vou dizer para vocês também. Primeiro eu vou dizer o que eu não gostei deles, dele, especificamente dele, primeira coisa, eu acho a caixinha da Victorinox, embora muitos elogiem, goste, eu acho fraca, poderia vir na embalagem melhor. Quem sou eu, sou ninguém tá gente, eu não sou nada, é apenas um consumidor de alguns produtos Victorinox, nem um colecionador eu sou, ou seja, o que eu falo não merece nem ser ouvido, muito menos pela Victorinox. Pelos fãs eu acho que sim, então eu não gosto da caixa, acho que deveria vir um sistema de embalagem melhor. Segunda coisa, eu fiz críticas duras, olha só, há o manualzinho dele, cara, o manualzinho desse canivete, ele vem falando do switch up, ele vem falando aqui de alguma coisa ligada à utilização das ferramentas, mas não fala sequer do sentinel, aqui a utilização de ferramentas, todo o manualzinho da Victorinox vem isso, né, acho que vocês conhecem, quem tem Victorinox aí, quem já comprou Victorinox novo, ou estado de novo na caixa com manual, vê isso, e eu achei isso uma fragilidade da Victorinox, uma fraqueza, pontos fortes, pontos fracos, não tem aquilo que a gente estuda em gestão, pontos fortes, pontos fracos, pontos fracos, pontos, isso seria um ponto fraco. Ah cara, você compra um canivete de 4 funções e você quer um manual, todo mundo sabe usar isso, sim, é aquela coisa gente, de qualquer outra cutelaria, ou da maioria das outras cutelarias, não tem problema, mas da Victorinox a gente sempre espera mais, por quê? Porque pra mim é a maior do mundo, é a melhor do mundo, certo? Vamos em frente, talvez eu vou encher de dislike aí também de novo, não tem problema nenhum, é como eu disse. Aqui tem um manualzinho, que é um manual que ele chama de, também manual, né, certificado de garantia com manual, mostrando o abridor de latas aqui, as funções dele, como abrir latas, a lubrificação dos canivetes, mostrando aqui várias funções dos canivetes Victorinox, nada sobre o Sentineo. Ah cara, você está sendo muito exigente, o canivete de 4 funções, cara, da Victorinox, eu não esperava isso. Eu sou um fã, tá gente? Aí não adianta dizer que não sou fã, aqui é a nota fiscal que eu comprei, eu guardo porque é mania minha. Eu guardo as caixas dos canivetes. Deixa eu guardar direitinho aqui enquanto eu vou falando com vocês. Pois é, eu vou mostrar pra vocês no canivete, no canivete, o que eu considero pontos fracos. E só são pontos fracos, aí eu registro isso, se quero registrar bem isso, só são pontos fracos porque era um Victorinox. Se fosse em outro canivete, era aceitável. Mas pra mim, na maior cotelaria do mundo, na que eu mais gosto, na que eu mais acho perfeita, não são aceitáveis. Vamos lá. Muito pessoal algumas coisas, outras não, outras pra mim são falhas mesmo, né, pessoal não, é visível. Mas pessoal, eu não gosto do emblema pintado. Isso aqui, quem tem o Sentinel ou algum outro modelo desse tipo, em talas de nylon, pintado é uma regra. Talas de nylon da Victorinox, o emblema, o símbolo da Victorinox vem sempre pintado, gravado. Vocês sabem que nos tradicionais 91mm, isso aqui é físico, ele é colocado por pressão, né, o símbolozinho. Nesse caso ele é pintado. Resultado, qualquer corrosivo aqui, você vai perder a logomarca na tala do canivete. Fato, tem amigos aí que tem, que já dizem que já tá bem apagado. Então pra mim isso é uma fraqueza, deveria ser também acoplado. Deveria ser físico esse coisa, na minha opinião, tá gente? Podem discordar, não tem problema. Eu sou um fã, eu me dou o direito de falar também. Primeiro porque não tem problema nenhum. Tô falando de uma cotelaria imensa, que não precisa da minha opinião. Nada vai prejudicar eles a minha opinião, né? E tô falando também como consumidor. Ué, isso pra mim é uma fragilidade. Mas isso é pessoal. O resto, desculpa gente, não é pessoal. Vê só essas talas. Eu senti quando peguei esse canivete no dia, isso tá registrado no vídeo. Mais nesse lado, na tala que tem a pinça. Muito oco. Quem tem um, verifica aí se o de vocês é assim também. Muito oco. A tala não tá se soltando, já verifiquei. Esses canivetes são muito bem acabados. São os melhores do mundo mesmo. Mas percebi. Me incomoda. Esse barulho de oco me incomoda. Isso já tem um pouco nos tradicionais de 91mm, mas tem menos. Nesse eu achei muito mais. Nessa, provavelmente que a ranhura do palito deve ser menor do que a ranhura da pinça. A pinça, que ele tem pinça e palito, né? Nem mostrei as funções, acho que não precisa. Pinça e palito, argolinha e lâmina. Então, pra mim me incomoda esse oco. E passa uma coisa muito ruim. É pessoal. Quer dizer, nem é pessoal. Faz barulho mesmo. É oco mesmo. Não é pessoal. É oco mesmo. Pode ter gente que não liga pra isso. Também não ligo. De uma forma geral, não ligo. Mas não é uma peça barata. Não é uma cutelaria qualquer, né? E o terceiro que eu achei, o terceiro problema nele, é a folga. Dá pra ouvir o barulho? Deixa eu botar perto do microfone aqui, ó. Dá pra ouvir. Ele tem uma folga nessa posição, pra cima e pra baixo. Lateralmente não tem. Tá? Lateralmente ele é hiper justo. Mas pra cima e pra baixo tem uma folga. Eu já percebi. Não vai causar nenhum problema. A liner lock, né? Que é essa trava aqui. Não vai ter... Esse canivete não se torna. Até no vídeo eu disse. Eu passo a não confiar. Não, não. Eu confio. Nessa trava eu confio 100%. Nessa trava feita dessa forma que o Victorinox é feito. Com essa suspensão de mola. Eu confio plenamente. Tá? Então não é questão de se tornar inconfiável. É que eu não esperava encontrar uma folga dessas no canivete Victorinox. Simples assim. Na época que eu fiz o vídeo, vários amigos me escreveram e disseram. Também tem um, tem essa folga. Também tem um, tem essa folga. Também tem um, tem essa folga. Vários. Vários. Uns oito ou dez falaram isso. Né? Super afiado. Gosto do formato da lâmina. Na verdade eu não sou muito chegado nos canivetes de 111 milímetros. Eu acho grandes. Eu acho muita exposição usar dentro daquilo que a gente conversou, né? Sobre a, sobre portar uma lâmina ou não. Embora ela tenha menos que dez centímetros. Mas na maioria dos estados, em 25 dos 27 não existe nenhuma lei administrativa sobre essa questão dos, dos, do tamanho da lâmina. Enfim. Aquela coisa que a gente já conversou que gera polêmica também. Eu vou fazer um outro vídeo sobre essa coisa da portabilidade, de poder portar uma lâmina ou não. Né? É um estilo de canivete que no geral, que não é do meu dia a dia. Trabalho com enxerto. Pra mim é uma coisa bem menor. Sou muito mais ligado aos canivetes menores. Tá? Bem menor. Até, no máximo, até nove centímetros e meio, dez centímetros. Né? Não me agrada muito os modelos. Na época eu tava querendo ter um canivete, tava numa situação um pouco melhor, tava querendo ter um canivete com trava. E resolvi. Só tenho esse desse tamanho. Não me interesso muito por canivetes desse tamanho. Tá? Adoro a Victorinox. Sou fã da Victorinox. Não só respeito, como sou fã. Não tenho esse fanatismo de não poder fazer críticas, né? Eu escuto as críticas e faço críticas, como tô fazendo. Tala muito louca. Essa folga. Desculpa. Eu não esperava de um Victorinox. Quando a gente compra um Victorinox, a gente compra um estilo. Compra uma marca. Você sabe que aí a gente paga pela marca. Também. E ela é muito boa mesmo. Na minha opinião, a melhor do mundo. Ah, você conhece todas? Não, eu não conheço todas. Das que eu conheço é a melhor. E pelo que eu vejo, os amigos que conhecem muito falar, são os melhores canivetes do mundo. Sou muito mais usuário de multifuncionais, porque a lâmina nem é das minhas ferramentas mais usadas. A não ser quando eu tô com meus enxertos, né? Fazendo meus enxertos em plantas. Mas a construção é inquestionável. Realmente a construção é muito robusta. Óbvio que essa trava, essa pequena folga na trava, isso não vai mexer em nada a funcionalidade do canivete, tá? Muitos amigos quando viram o vídeo, é capaz de aparecer outros que tenham desses canivetes. E vai ver agora e vê que essa folga existe. Porque ela não interfere em nada mesmo, não. Ela não é um jogo que chega a interferir. Mas tem esse jogo. Agora, é uma navalha, corta muito. E são os melhores do mundo. Isso eu nunca neguei. Isso eu não deixo de pensar e de achar dele, não. Mas quis revelar. Foi isso que eu quis dizer no vídeo. Não tem problema, não gostou. Pay. Mete deslike mesmo. Cara, deslike não é falta de educação. Dizer que não gostou não é falta de educação. Eu tô dizendo, eu não gostei desse vídeo, cara. Pronto. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Inclusive, eu tava vendo no YouTube, tem gente que tem mais deslikes do que likes nos vídeos. É possível. É possível. A maioria das pessoas tende a dizer que gostou, pra dar uma força. O cara que tá, sabe como é, formar, trazer conteúdo, seja lá qual for, pro YouTube. E aí quer dar uma força e tal. Muitas vezes é até imerecida. É mais pra ajudar. Eu faço muito isso também. Mas não gostou, cara. Pimba. Dedinho pra baixo. Só que eu quis refazer o vídeo, inclusive, vamos dizer assim, ratificando, mostrando que realmente é a insatisfação que eu tenho. Eu comprei esse canivete novo na loja. Não esperava isso. Não esperava. De um Victorinox eu não esperava. Eu espero de um Simo, eu espero de um Tramontina, que são excelentes também. Sou cada vez mais fã dessas marcas. Espero até de um artesanal. Sei que não tem problema nenhum. Que não muda a funcionalidade dele. Mas, quis refazer o vídeo e falar de novo com vocês sobre isso, pra saber o que é que vocês acham. Gostaria de saber o que é que vocês acham disso. Se é isso mesmo, se é normal, se é esperado. Na minha opinião, não é esperado de uma marca como a Victorinox, mas pode ser que a maioria diga, não, rapaz, isso é comum, isso tem todos os canivetes. Não há nenhum perfeito que não tenha nenhum jogo, nem pra cima, nem pra baixo, nem lateralmente. Enfim, eu quando comprei na época, fiquei decepcionado. Eu senti uma certa decepção. Gosto dele, acho ele muito grande, não porto ele, não ando com ele pros lugares, porque acho ele muito grande, achei ele muito chamativo, né? Depois a gente conversa sobre isso, né? Na verdade, lâminas, canivetes, são armas brancas. Existem as armas brancas próprias e as impróprias. Essa pode ser classificada como arma branca própria, né? Isso muda o que? Nada, mas eu evito, eu não ando com um desses. A não ser que eu vá fazer um trabalho, que eu precise de um canivete maior, mais seguro. Qual é a grande vantagem da trava? Ele não fechar no seu dedo, cara. Você poder, por exemplo, se precisar, bater. Dá uma pancada. Você não vai ter risco do canivete fechar na sua mão. Então, os canivetes que tem a trava por mola, simplesmente, sem uma trava física, como a liner lock, a back lock, ou qualquer outro tipo de trava, você não pode bater neles, né? Ele pode virar e fechar nos seus dedos. Machuca. E pode ser sério, né? Tá bom, meus amigos? É isso. Diga aí o que vocês acham. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.